E por incrível que pareça, não foi pela BTS, não foi pelo Shaolin e nem pelo Wave. Pelo menos por enquanto. Quem me processou foi o Dead, aquele careca que esteve presente nos dois títulos mundiais do Brasil no CSGO, isso lá em 2016. Eu já tive acesso aqui aos autos do processo e já que não tá em segredo de justiça, inclusive tá público lá no JustBrasil, nesse vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês tudo, né, ou melhor, quase tudo. Tem coisa que eu não posso mostrar, porque aí sim eu posso me ferrar. Enfim, de qualquer maneira eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo, o que o Dead afinal tá reclamando, quanto que ele tá pedindo e obviamente eu também vou dar aqui meus pontos, porque assim, tem coisa que faz sentido, na verdade um em específico, vou inclusive assumir o erro, não tem problema. Já outras alegações, mano, de verdade, sem sentido nenhum, na minha opinião, é total ele se aproveitando a situação pra tentar me calar ou pra tirar uma grana de mim. Afinal, o quanto ele tá pedindo, eu vou revelar nesse vídeo, é exatamente o valor de um bom implante capilar no Brasil. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Não, mano. O tempo vai mostrar quem é o Dead. Quem é o Dead. Quem é o Dead. Que drop. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e caso seja a sua primeira vez, faz 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Chão 1337. Rinha aqui. Pessoal, eu tô sendo processado por esse vídeo que eu postei há dois meses. Eu já quero começar assumindo uma culpa. Inclusive, a única culpa que, de fato, eu tenho aqui nesse processo, eu acho que é a única alegação. Que o Dead tá certo aí em reclamar, porque essa thumbnail, ela não estava assim. Tinha uma faixa de picareta na cara dele. Coisa que eu poderia ter evitado e talvez isso me faça perder o processo. Né? Se acontecer, aconteceu. Só que essa não é a única alegação do processo do Dead. Há várias outras. E essas outras não fazem sentido nenhum. Algumas eu fui juvenil. E quando eu digo juvenil, é porque eu poderia ter evitado. Eu poderia ter usado um outro linguajar, mas não porque eu ofendi ele. Mas a forma que eu apresentei a situação, ou melhor, que eu informei a notícia, afinal, esse vídeo aqui, eu sim faço ali algumas teorias. Eu não vou nem dizer aqui que são teorias que fazem sentido. São teorias óbvias. De verdade. Quem assistiu esse vídeo sabe do que eu tô falando. Só que em nenhum momento desse vídeo, eu ofendi, eu xinguei. Eu, Rian, cachorro 137, dog, não utilizei de nenhum adjetivo pejorativo pra me referir a ele nesse vídeo. Nem nesse vídeo, nem em nenhum outro lugar. A Thamb, errei. Tô me desculpando aqui. Não tô fazendo isso pra ele remover o processo, porque... Se quiser remover ou não, pra mim não vai mudar nada. Inclusive, eu vou pra cima. Mas já que eu não sou o dono da razão, eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele tá me acusando. Vou dar o meu contraponto, né? Vou dizer onde eu discordo e por quê. E aí vocês deem a opinião aí nos comentários, tá livre. Eu não vou disponibilizar aqui pra vocês todo esse processo, porque tem muita informação sigilosa, né? Minha e do DED. Meu endereço, por exemplo, aqui tá desatualizado. É um endereço antigo quando eu morava em São Paulo. Se eu mostro aqui, quando eu morava em São Paulo, eu morava de aluguel. Hoje tem outra família que eu nem conheço morando lá. Se eu mostro aqui em vídeo, ou se eu divulgo, aí ferrou. Vou acabar tomando mais um processo dos novos inquilinos lá. Então assim, e principalmente, né? Não ferrou outras pessoas. Bem, ele começa fazendo uma breve introdução sobre o contexto dessa ação. Aqui ele fala sobre a minha pessoa, Ria Moreira, Cachorro 137, tem um canal no YouTube. E dá uma desmoralizada, né? Fala que eu nunca fui jogador profissional, jornalista nem técnico. Aqui mesmo assim, eu sou uma pessoa ativa da comunidade. E que por ter muita influência, eu posso ser considerado formador de opinião. Fala sobre o meu canal, quantos inscritos eu tenho. E eles são bem específicos. Inclusive, eles fizeram um parágrafo inteiro aqui só pra explicar o que é um inscrito. Seja um inscrito. Se inscreva aí no canal, aproveitando a brecha. Seus vídeos frequentemente geram discussões e opiniões entre seus seguidores. Influenciando percepções e atitudes no cenário dos jogos eletrônicos. Esse daqui não será diferente. Ele introduz aqui brevemente o que são as thumbnails. Guion as utiliza para atrair a atenção dos seus espectadores. Uma imagem em miniatura exibida como capa do vídeo. Para aqui o que é pertinente. A presente ação, Guion usa do título provocativo. Eu estava certo. Tudo foi orquestrado pela BTS. Coldzera confirmou tudo. Sugerindo que ele havia antecipado uma conspiração que agora estaria sendo corroborada por Coldzera. Um jogador de renome no cenário do CS. Eles decifraram o que é um clickbait. Meus parabéns, advogados. Afim de contextualizar a revelação que confirma que o réu estava certo. Foi produzido um conteúdo audiovisual lamentável que envolve a pessoa do autor. Inclusive mediante a utilização da sua imagem aditiva como um picareta. E aqui é também o que estava antes, né? Pirei o picareta da cara dele. Perdão, Dad. Aqui eu vacilei de fato. Razão desta ação. Nesta demanda pretendemos a condenação do réu ao pagamento de indenização material e moral. Porém, antes de prosseguirmos com a apresentação da causa de pedido e pedidos. Pedimos Venia para apresentar o cenário onde se insere o presente imbróglio. Ele vai falar sobre esportes. Vai falar sobre ICS. Vai falar sobre o Dad, né? Colocando a moral e o nome do cara lá em cima. Fazem a ligação do Dad com o Alex. Coisa que eu já tinha afirmado no meu vídeo. E agora eles vão falar do meu conteúdo. Do conteúdo produzido pelo réu. Utilizando recursos audiovisuais sofisticados, no vídeo em questão, Rian cria uma atmosfera de investigação. Empregando sonoplastia, imagens e efeitos visuais que evocam um cenário típico de investigações criminais. Conforme se nota, Rian constrói uma narrativa visual com uma lousa cheia de fotos, pontos de conexões e notas. Apresentando suas teorias de maneira a envolver e cativar seus espectadores para o cenário investigativo ilustrado acima. E aí eles colocam a print de um editor elogiando a edição. Uau! Em seguida, o réu constrói uma linha de raciocínio para chegar à conclusão de que autor estaria envolvido com práticas destinadas a prejudicar diretamente um jogador cujo o pseudônimo é Coldzera. Que passou a jogar por uma equipe adversária após exigir o seu contrato. Depois ele cita ali que eu falo sobre compras de visualizações por parte da BTS. É uma coisa óbvia. A manipulação de entrevistas ali, daquela entrevista do Rocky Marks com o Shaolin da BTS. Que também, nossa, era... Rocky Marks jogando bola para o Shaolin chutar. Então assim ficou horrível. Ião Moreira associa repetidamente a pessoa de Ricardo Dead Sinaglia, Sinaglia, sei lá esse nome. É Napoleão, frox, mousseri, leite compensado. Adjetivos depressivos como picareta, safado, vilão, verme careca, irresponsável patético. Ainda que por ratificação. Gente, eu não usei nenhuma dessas palavras no meu vídeo. Nenhuma. Apenas a picareta na thumbnail. Que eu já assumi esse erro. Para que vocês não tenham que ir até aquele vídeo agora, porque eu sei que vocês vão depois. Eu vou contextualizar vocês sobre tudo que eu disse lá. Um dia antes de eu postar aquele vídeo, o Coldzera postou em seu Twitter um vídeo dizendo que estava chateado. Que a Dust2 tinha postado uma notícia que segundo ele não condizia com a verdade. Uma notícia sobre ele, né? E a forma que o contrato com o Alexi foi rescindido, ele já tinha sido anunciado como jogador da Red Kennet. Estava dando uma tretinha quanto a isso. Posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro na época, a Legacy não queria que ele jogasse pela Red Kennet. Porque eles alegavam que o Coldzera ainda tinha um vínculo com eles. Enfim, a Legacy apresentou uns documentos para a Dust2. E a Dust2 postou uma matéria mostrando esses documentos da Alexi. O Coldzera apresentou a Dust2 outros documentos. Que na teoria provavam o contraponto dele. Só que esses documentos a Dust2 ignorou. Então a chateação do Coldzera era exatamente essa. Inclusive ele disse, parece que eles têm algum vínculo com a Legacy. E o meu vídeo, ele traz esse tom informativo. O que me deixa mais triste é que mesmo a gente documentando tudo, notificando tudo. Na primeira vez que eles fizeram a notícia, eles em nenhum momento citaram a nossa documentação. Em nenhum momento citaram das notificações que a gente fez para eles. E hoje com o suposto e-mail vazado de uma certa fonte, eles vão lá e me estraçalham. Sabe? Tipo, é muito triste ver isso. Porque o que parece para mim, parece que eles têm algum vínculo com a Legacy. O que eu fiz? Cheguei e falei, rapaziada, isso que o Coldzera está alegando, faz sentido. Afinal, o Dead é CEO da Legacy. O Dead tem envolvimento com a Batboom. A Batboom patrocina Dust2. O Dead, inclusive, ele tem uma certa ligação com a BTS. Não à toa, pouco antes da BTS anunciar ali o time de castres, influenciadores e narradores. Inclusive, eu fui uma das pessoas que ele foi atrás. Chegamos a marcar duas reuniões. Eu não sabia que era sobre a BTS. Ainda bem que eu furei essas reuniões. Alguma coisa fez com que eu acordasse mais tarde daqueles dias. Ainda bem. Porque o FKS, que foi um dos caras que caiu no conto do vigário, ele falou em seu canal, mano. O Dead prometeu a ele transmissão das partidas do Major em seu canal no YouTube. O FKS, diante dessa promessa final, você poder transmitir as partidas do Major em seu canal, sem delay, é uma parada interessante. Então, o FKS acabou fechando o negócio com ele. Ele não cumpriu com o que prometeu, né, o FKS. O FKS foi anunciado lá no time de influenciadores da BTS de maneira equivocada, né? E depois ainda eles queriam pagar a mixaria para o FKS vir aqui para São Paulo transmitir. Uma pessoa aí que possui pouco cabelo relacionada a BTS e Betty Boon, nos retornou falando que seria, sim, possível, talvez, essa associação. Entretanto, após essa conversa que tivemos, eu não tive retorno nenhum. Redou 650 pila por uma MD3 e mil real por duas MD3. Eu falei, rapaz, você pega esse teu dinheiro, esse teu... Mas vamos lá, e os xingamentos? Safado, vilão, verme careca, irresponsável patético. Nesse vídeo, para provar para vocês que o Dead estava por trás aí dos negócios da Batboom, eu peguei um tweet do Taco, onde ele, de maneira equivocada, né, sem consentimento, ele foi anunciado em um evento do KNG do Fer junto da Batboom. O Taco, provavelmente assustado ali no momento, ele fez questão de, na mesma hora do anúncio, retwittar, né, dizendo que não participaria de coisa nenhuma. E ele deixou bem claro, né, para ninguém achar que ele tinha uma treta com o KNG ou com o Fer. Ele falou, ó, nada contra nem a Batboom. O meu problema é com a pessoa que está por trás escolhendo as coisas. O cachorro, mas essa pessoa, como que você pode provar que é o Dead? No vídeo, eu faço aqui a ligação. Quando a Dust2 Brasil fez o tweet lá soltando a notícia do Coldzera, a notícia aqui deu toda a treta, eu mostro que o Taco curtiu alguns tweets que não citavam diretamente o Dead, mas falavam de um verme careca. Não fui eu que o chamei de verme careca. O que me fez entender que essa publicação se referia ao Dead foi o careca e não o verme. E sobre esse ponto, né, de cobrar reconhecimento para o que aconteceu há 10 anos atrás. Está falando do Major, né? E o Dead, ele tem isso de qualquer coisa, ficar falando que se não fosse ele, isso e aquilo, o Brasil não teria ganho o Major em 2016, blá blá blá, enfim. E logo na sequência, eu mostro aquele clipe do velho Vamp, ele fala indiretamente de um careca, né? E aí, no vídeo, eu faço a relação com o Dead. Não fui eu que xinguei, né? Foi o velho Vamp. O velho Vamp, ele, diferente de mim, ele foi inteligente, né? Ele não citou o nome do Dead para evitar processo. Eu fiz a relação. Mas é uma relação óbvia, né? Todo mundo sabe. Se o velho Vamp não estava falando do Dead, ele estava falando de quem? Até o Dead sabe que o velho Vamp estava falando dele. Só que o Dead não pode processar o velho Vamp, porque o velho Vamp não citou o nome dele diretamente, o chamou de careca. Quando o sujeito é o careca, pô, existem vários concorrentes. Então assim, o velho Vamp foi esperto, o bichão foi ligeiro. O Dead, vendo que não poderia processar o velho Vamp, ele falou o quê? Vou processar o otário do cachorro, né? Que não me xingou, mas fez uma relação óbvia que todo mundo já sabia. Tá bom, né? Se a lei permite isso, ok. Cara, velho, esperam o Gal sair do PC e ficam falando besteira lá e você vê que, velho, aí, pô, quem é você e aí tal, e começa a querer te dar umas pontadas, igual eles dão pontada no Gal, o tempo todo e o Gal não tá nem aí. Quem se importa? Quem se importa com a BTS? A gente tá parando de gostar de pessoas que a gente gostava, tá ligado? Por causa de alguns irresponsáveis patéticos. Cuidado que vai vir o chorão do Twitter, o careca lá. Esse careca é um desserviço da sociedade do CS Bull e do CS brasileiro. Eu conheço a história dele, ele trabalha com um amigo meu e se falar besteira, eu acabo com o restinho da carreira desse careca. Isso que ele fez, na minha opinião, é tão feio como se eu, pra me defender agora, pegasse essa frase, ó, essa pessoa, como eu já disse, Dead, e eu começasse a dizer pra vocês que, na real, eu tava falando de uma pessoa que já morreu, né? Então, tipo, essa pessoa que eu já disse, Dead. Alguém ia acreditar? Faria algum sentido? Não, né? Ele fala aqui que meu vídeo teve um alcance legal, né? 153 mil views e 16 mil curtidas. Vamos tentar bater essa meta de like? Deixa mais like aí nesse vídeo. Fizeram aqui uma analogia com o futebol. E eles dizem que a BTS pode ser comparada a ESPN ou Globosport, que são emissoras de TV que transmitem jogos de futebol ao vivo. Batboom é semelhante a plataformas de apostas, como o Bat365 ou Sporting Bat. Dash 2, por sua vez, é análoga ao Globosport ou ao site da ESPN. Aqui eles tentam explicar o porquê eu ter feito a acusação que a BTS usa bots é grave, né? Descredibiliza a marca, enfim. E aí eles vão enchendo linguiça, colocam comentários que, segundo eles, são de pessoas que foram influenciadas por mim, né? Não gostarem deles, retearem, enfim. Eles chegam no ponto... Prestem atenção nisso. A construção audiovisual que o réu elaborou foi tão impactante que chegou a despertar os seguintes comentários. E aí um comentário que é claramente um meme e todo mundo utiliza em tweets, em comentários, em grupos de zap. É um meme. Claramente é uma brincadeira. Em caso de investigação policial, eu declaro que não tenho envolvimento com esse grupo e não sei como isso... Gente, não é possível que... Nem eles levaram os comentários a sério. Eles pedem uma retratação minha, né? Os detalhes da retratação. Já pra vocês saberem que se um dia eu fizer uma retratação dessa, é que eu fui obrigado. Só da thumbnail lá que eu assumo uma culpa real. Tanto que já fiz no começo desse vídeo. Dentro do que orienta a lei, no que tange a proporção, é certo que a retratação deve ser clara, precisa, completa, sem reticências ou tentativas de explicações amenizadoras. Aplicando-se o mesmo racional, blablabla, enfim. Elas querem que eu confesse que houve uma construção de narrativa apelativa e superficial, visando criar o impacto sensacionalista sem o devido respaldo em provas concretas. A utilização da imagem do Sr. Ricardo, Cine Glaglia, sem autorização. A incorreta... Mano, as imagens eram todas públicas, velho. A incorreta associação do Sr. Ricardo, a manipulação de entrevistas, compra de bots, práticas comerciais e civis ilistas. Cara, em nenhum momento eu falei que o Dead manipulou uma entrevista ou que o Dead comprou bots. Eu falei que a BTS comprou bots e que, na minha opinião, eu acho que isso pode dar opinião ainda nesse país, né? A entrevista do Rock Marques foi terrível. Inclusive, foi em outro vídeo que eu falo sobre isso. A condução dos espectadores à criação de uma percepção equivocada da pessoa de Ricardo, principalmente como membro da comunidade de esportes. A incorreta afirmação de um contratual entre Legacy e Coldzera, sem que tivesse qualquer conhecimento sobre o conteúdo formalizado entre as partes, eu só noticiei o que o Coldzera estava falando. Simples assim. E aí eles dão uma sugestão de retratação. Eu, Ria Moreira, conhecido pelo pseudônimo de Cachorro 1337, venho por meio deste me retratar publicamente pelas declarações difamitórias feitas contra o Sr. Ricardo Sinaglia. Siniglaglia. Também conhecido como Ricardo Dead Siniglaglia. Siniglaglia. No vídeo intitulado Eu Estava Certo. Tudo foi orquestrado pela BTS. Coldzera formou tudo. Publicado no meu canal no YouTube, arroba Cachorro 137 em 1 de maio de 2024. Como que eu gravo isso sem dar risada, velho? Aí eles pedem pra eu falar ainda aqui, eu usei um título provocativo, mas eles querem que eu peça desculpa por tudo. Tá ligado? Peço desculpas ao Sr. Ricardo Siniglaglia, sua família, o velho vamp, os tweets que o Taco curtiu, se referiam a outro careca. Se referiam... ao meu pai, que também é careca. Mas sabe que eu não gosto de homem careca. E aí vem os pedidos, né? A citação do réu para quê? Querendo apresente contestação no prazo legal sob a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Ao final, seja julgado totalmente precedente a presente ação, condenando o réu a publicar retratação pública. E aí, né, quanto que eles pedem inicialmente? Até o dia da boneca. Dá-se a causa o valor de 10 mil. Mas não é apenas 10 mil que eles querem. Eles querem mais. Diante do exposto, o autor quer a deferimento da tutela de urgência firmada na determinação da exclusão imediata do vídeo da plataforma YouTube, cessando a exposição indevida e os danos contínuos à honra, imagem e reputação do autor sob pena de multa diária de 10 mil reais. Proibição do réu de realizar novas publicações que envolvam o nome ou prenome, sobrenome, pseudônimo do autor, bem como sua voz e imagem em qualquer meio de comunicação ou plataforma digital sob pena de multa de 10 mil reais também. Exigência do depósito dos arquivos das imagens e do vídeo utilizados pelo réu para identificar a origem e autoria da imagem em matriz e da montagem relacionada à indicação picareta, bem como a autoria do vídeo sob pena diária, mano, multa diária, de mais 10 mil. Esse careca tá parecendo outro careca. Seja determinada a citação do réu para oferecimento de contestação sob pena de revelia. Ao final, as confirmações das tutelas combinatórias, condenação... Ah, mano, puta, não tá... Enfim, o que importa aqui, ó. Pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de setência correspondente à receita gerada pelo vídeo de formatório no YouTube e aos ganhos adicionais obtidos pela promoção de negócios durante o vídeo sem prejuízo da condenação ao pagamento de danos morais no valor de 30 mil reais. Então é isso. E o Pix? Eles querem 10 mil. Algumas multas diárias lá, se eu não fizer o que eles querem lá de 10 mil reais, né? Multa diária. Por isso que eu falo, tá parecendo outro careca lá. E mais um pleite de 30 mil por danos morais. O que vai dar, hein, galera? Eu sei lá, mano. Eu não sou o dono da razão. Inclusive, eu fiz questão de começar esse vídeo já assumindo um erro e pedindo desculpas aqui ao Dead pela thumbnail. Agora, irmão, tá duro, pai? 40 mil? Tá precisando mesmo dessa grana, assim? Galera, tá duro. Tá duro e com fome. É verdade. Se tiver precisando de 40 mil, eu te empresto na moralzinha. A gente faz de outra maneira aí. Não precisa pegar um monte de ofensa aí de outras pessoas que você sabe que é pra você, mas que você não pode processá-las porque nenhuma te citou, né, diretamente. E tentar jogar pra mim. Para de ser... Vou deixar quieto pra eu não tomar mais um processo. Galera, o vídeo é esse. Chequem-se se estão inscritos. Só lembrando, quem for comprar skins, compre no Skins Monks, por que eu tô falando isso? Porque eu sou patrocinado? Não. Quer dizer, também. Mas é porque realmente vale a pena. O Skins Monks dá 35% de bônus na hora do depósito. 35% é muita coisa. Pra vocês terem noção, se vocês virem aqui e depositarem 100 dólares, pode ser cartão de crédito, Pix, boleto, vários métodos, você vai ter 130 pra usar no site. Você vai falar, pô, Dog, não era 35%? De 100 pra 30 é 30%. Aqui, pra ativar esse 5% a mais, vocês precisam utilizar o cupom Dog. 35% é muita coisa, mano. Só faz a conta aí. Depositou 200, você vai ganhar 70 dólares a mais. Ou seja, todos esses preços que você encontra no Skins Monks, 35% óbvio pra comprar. O site também tem uma função de troca aqui que vale muito a pena. Entra pelo link da descrição que é mais seguro. E se depositar no site ou fizer alguma troca, me manda mensagem lá no Instagram mostrando o que você fez, que talvez eu te retribua com algumas skins, fechou? Tamo junto, galera. O vídeo é esse. Vou sempre estar mostrando tudo pra vocês. Mais novidades que vocês ficaram sabendo. E se esse vídeo sair do ar, ou outro, né, que eu acabei postando, ou então se eu aparecer aqui miudinho fazendo uma retratação, vocês sabem que foi porque alguém ordenou, né? porque eu, enfim... A minha opinião sobre isso tudo eu deixei bem claro nesse vídeo. Quem viu, viu. Quem não viu, talvez continue vendo, né? Talvez esse vídeo nem caia. É nóis, galera. Eu, Rio, vou falando por aqui. Até o próximo dia no canal do Chão 1337. Falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho